Enigma do Oriente O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiço, tá bom? Temos vários relatos aí de vários clientes aí pra comprovar o que eu estou falando pra vocês. Então, pessoal, o nosso tema de hoje é o tudão do ser amado. Vamos descobrir tudo sobre essa pessoa. Vamos descobrir quais são os pensamentos dela, quais são os sentimentos e qual vai ser a atitude dela. O que essa pessoa vai fazer em relação a você. Só te peço que antes de mais nada você deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal para que você possa ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Sejam todos bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Eu sou Igor Silva, do Rio de Janeiro, Niterói, para o mundo, Brasil! É, pessoal, estamos atingindo um limite histórico aí, pra mim aí, tá? Muita gente se inscrevendo e eu tenho total gratidão a vocês. Sem mais delongas, opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, Santo Antônio, pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, São Lázaro, tá bom? Pra quem nunca teve nada, você está conhecendo alguém ou já ficou com alguém, tá? Ficadinha, nada sério. Essa tiragem é pra você, ou até mesmo para o novo amor, né? Se você quer saber se essa pessoa que você está conhecendo, virá por um acaso, vai vir ser por um acaso seu grande amor. Ou melhor, o seu novo amor. Quero mandar lá o pessoal de Portugal, pessoal da França, Paraguai, Uruguai, Venezuela, pessoal da Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Suíça, Suécia, pessoal também lá do Japão participando. Gratidão a todos vocês. E o pessoal do Brasil, né? É. Vamos na primeira opção, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. A primeira opção é a Nossa Senhora de Fátima, tá? A Nossa Senhora de Fátima está representando a primeira opção, ok? Vamos ver aqui, com a energia da espiritualidade, o tudão do ser amado aqui, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Relacionamento esse sério, tá bom, pessoal? Viva a Nossa Senhora de Fátima. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque rosas nos comentários, coloque o seu nome pra corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você ama. Vamos lá, pessoal. Na primeira opção, Nossa Senhora de Fátima, o tudão do ser amado. Quais são os pensamentos dessa pessoa hoje em relação a você? Os pensamentos... O que essa pessoa pensa sobre você? Quais são os sentimentos? E agora, qual será ou qual serão as atitudes dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Você quem é? Bom, vamos lá. Pra você que escolheu a opção 1 da Nossa Senhora de Fátima, tá? Vamos ver o tudão do ser amado. Quais são os pensamentos dessa pessoa que você trouxe pra cá hoje? Bom, pessoal, essa pessoa quando pensa em você, a energia que ela pensa em relação a você, é uma energia de uma harmonia familiar. Essa pessoa aqui, hoje, hoje, quando ela pensa em você, ela pensa em ter uma harmonia familiar. Igor, estamos separados? Não importa. O pensamento dela é de ter uma harmonia, de ter uma estabilidade. Como ela consegue essa harmonia? Mandando pra você uma mensagem positiva, conversando, tendo uma oportunidade de esclarecer certas coisas, demonstrando sentimentos. Essa pessoa aqui, preste atenção, é uma pessoa que hoje, ela sabe que tem sentimentos por você ainda, então ela pensa muito nisso. Isso está muito presente, está na mente dessa pessoa. Só que ela não revela, não fala. Pra muitos aqui, se trata de um homem mais velho que você, tá? Ou no pensamento ou até na idade. Pra outros, ou pra outras pessoas, adapte-se à sua ação, se você é um homem, aqui está representando uma mulher que pode ser mais velha que você, ou pode ter mania de pessoa mais velha. Entenda, adapte. Essa pessoa tem sim sentimentos por você, são sentimentos reais, tá? E essa pessoa está passando por uma experiência onde ela tem que ter sabedoria para poder ter uma resolução. Ou seja, os pensamentos dessa pessoa hoje por você são pensamentos de harmonia, pensamentos de resolução dos problemas, dos obstáculos, que fazem você estar um ao longe do outro, tá? Então essa energia hoje, ela está vibrando muito forte. Por quê? Porque essa pessoa, além de ter sentimentos por você, ela quer se comunicar com você. Ela quer te trazer algum tipo de notícia inesperada, ela quer do nada te mandar uma mensagem, e ela pensa muito nisso. Só que ela trava também, porque ela não sabe qual será a sua reação. Por quê? Essa pessoa aqui tem um orgulho muito grande, porém, eu vejo ela querendo te fazer um convite, querendo aproveitar uma oportunidade, querendo ter uma oportunidade para te fazer um convite. Por isso que ela vai tentar vir até você com leveza, vai tentar vir trazendo alegria, vai tentar vir conversando, demonstrando para você que ela está mudada ou mudada de certa forma. Adapte a sua situação. Essa pessoa aqui, ela está querendo sim criar uma oportunidade para que vocês possam ter uma conversa, para que vocês possam ter, sim, uma aproximação. Ela já pensa nisso. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela não vive uma boa situação no momento. Por quê? Ela pensou que fosse se dar bem de certa forma e não está se dando bem. Por quê? Ela passou por um momento de reflexão onde ela está entendendo os sentimentos que tem por você. E quando ela pensa no que vocês viveram, quando ela pensa no que vocês passaram, ela sente realmente uma dor, um sofrimento. Por isso que ela entende que ela tomou uma certa atitude às cegas. O que quer dizer isso? Ela agiu sem pensar. E agora que ela parou para pensar, entendeu? Agora que ela se deu conta do que ela fez. Gente, independente de situação, tem gente que demora muito tempo para poder ter conclusão das coisas. O que está sendo falado aqui é que hoje essa pessoa tem um certo arrependimento por estar longe de você. E ela pensa muito. Muitos aqui se afastaram, terminaram, foram tentar a sorte com outra pessoa, brigaram por nada, brigaram à toa e terminaram uma família. Outros estavam, estão passando por isso nesse exato momento e essa pessoa já está arrependida. E ela pensa com isso trazer uma harmonia. Pensa em conversar, pensa em te fazer um convite para tentar ter um acerto nessa situação que foi relatada a vocês aqui. O que essa pessoa sente por você? Pessoal, essa pessoa aqui, esse ser humano, tem apego a você. Essa pessoa necessita de mudança. Ela quer uma oportunidade ainda com você. Ela quer uma nova oportunidade e ponto. Por quê? Porque existe muito desejo. Existe muita vontade, muita paixão ainda. Como eu falei, essa pessoa está com a visão diferente. ela sabe o que ela está sentindo, ela tem amor por você e vai aproveitar a oportunidade que tiver para poder te demonstrar isso. Essa pessoa, de novo, fala que essa pessoa vai querer te fazer um convite aí. Essa pessoa, hoje, ela sabe o que ela deseja e o que ela deseja está em você. Muitas pessoas vão voltar no canal e vão deixar o seu relato aí. A Carta do Mundo fala de uma conexão muito forte entre vocês e fala de um novo ciclo que vai ser iniciado entre vocês. Vem sucesso, momentos felizes. Essa pessoa e você, vocês terão uma nova oportunidade ainda. Claro que não é para todo mundo, mas para a maioria das pessoas, eu vejo essa situação que se resolvendo, essa pessoa e você, juntos novamente, essa pessoa demonstrando tudo o que ela sente. Tem amor, tem paixão, tem desejo. Como ela vai agir, Igor? Agora que é o fato maior. Ela vai agir para trazer uma transformação onde ela vai oferecer estabilidade para você e vai superar a dificuldade que está entre vocês. O distanciamento, a falta de contato, vem sucesso, vem florescimento, vem alegrias, vem aqui um reinício para vocês. uma oportunidade de vocês superarem esses pequenos obstáculos e dificuldades que aconteceram. Essa pessoa vai se libertar de alguém para ficar com você ou de alguma outra situação. Ela vem porque tem amor, tem desejo e porque descobriu que essa distância só faz mal para ela e para você. Essa pessoa hoje vai querer trazer uma transformação na vida dela e você é a pessoa que tem essa total possibilidade realmente de trazer essa mudança para a vida de vocês. se a pessoa te ama, tem amor por você e não vai desistir de você. É uma pessoa que quando pensa em você pensa com desejo, amor e vai tomar atitude. Estou dando o ser amado aqui do número 1. Que coisa maravilhosa, né? Essa foi a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima. Se você acredita e crê no que foi falado, coloque amém nos seus comentários, coloque o seu nome para a corrente de oração. Agradeça desde já a Nossa Senhora de Fátima, a todos os guias, todas as entidades, todos os orixás que estão na mesa, todos os santos. Agradeça a Deus. Sem Deus não somos nada. Coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você ama, os seus propósitos de vida para participar da nossa corrente de oração. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção de 5 perguntas, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, resposta dada no mesmo dia, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Viva a espiritualidade! Quero mandar alô para todo mundo do Recife, Goiás, Goiânia, Maranhão, Amazonas, Recife, Pernambuco, pessoal de Brasília, o pessoal de Anápolis, tá aqui participando, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Natal, Belém do Pará também, pessoal participando, gratidão a todos vocês, pessoal também da onde? Ah, o Santa Catarina, obrigado, Acre, todo mundo ligado no canal, Enigma do Oriente, cadê os baianos, hein? Tem baiano assistindo aí? Opção 2, Santo Antônio, pessoal do Ceará também, viva Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, mentaliza essa pessoa, pessoal, você está no tudão do ser amado aqui, opção 2, a opção do nosso querido e maravilhoso, poderoso, Santo Antônio, que Santo Antônio abençoe a vida de todos vocês, que reconstrua a família de vocês, que foi destruída, que reaproxime quem está longe, que afaste quem não presta, canal Enigma do Oriente, viva Santo Antônio, viva a espiritualidade, opção 2, opção 2, pessoal, tudão do nosso querido ser amado ou da ser amada, deixa eu beber minha água aqui, pessoal do número 2 de Santo Antônio, qual são os pensamentos dessa pessoa hoje em relação a você, traz a energia dessa pessoa para cá, os pensamentos, os pensamentos, agora vamos ver a opção dos sentimentos, sentimentos dessa pessoa hoje, e agora a atitude, o que essa pessoa vai fazer em relação a você, lembrando que essa opção aqui são para pessoas que já tiveram relacionamento, pensamentos, sentimentos e a atitude, pessoal aqui do número 2 da energia de Santo Antônio, quais são os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você no dia de hoje? Vamos aumentar um pouquinho aqui para melhorar, cadê, cadê, opa, pronto, pessoal aqui do número 2, os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você, essa pessoa que você já teve relacionamento, há uma energia de reinício, há uma energia de paixão, de muito desejo sexual, e realmente essa pessoa hoje, ela se encontra querendo se aventurar, se aventurar a voltar para essas caminhas, por quê? Porque essa pessoa aqui hoje, ela entende que agiu com imaturidade, agiu no calor da emoção, e por isso esse desejo de renovar as coisas, por quê? Porque tem sentimentos por você, sabe que agiu errado, não sabe como consertar, entendeu? Destruiu o relacionamento, hoje ela sabe que a culpa foi dela, ela tem essa total convicção, e também sabe que para poder consertar a caquinha que ela fez, ela tem que realmente ter um tipo de ação, um tipo de atitude, e correr atrás do prejuízo. Então essa pessoa hoje, ela tem total confiança, total confiança que foi ela a culpada, o culpado de ter realmente tido esse divórcio, essa separação aí, isso é o que ela já pensa, e ela pensa em consertar isso. Sentimentos desse ser amado, dessa pessoa por você, bom, o sentimento dessa pessoa por você hoje, é um sentimento da seguinte maneira, nada mudou em relação a esses sentimentos, passou o tempo, a roda girou, as coisas mudaram, porém, o pensamento, os sentimentos, na verdade, estão da mesma forma, ou até mais forte, por quê? Essa pessoa hoje vibra uma energia de repetição, o que é a energia de repetição? O que ela sente em relação a você, continua sentindo, só que vem aumentando, e o destino vai se encarregar de reaproximar vocês, tá? Vocês têm um relacionamento kármico com você e essa pessoa? Vem um momento de transição onde a justiça será feita, haverá uma movimentação para ter um acerto nessa situação de vocês aqui. A espiritualidade está metendo a mão realmente para trazer para você uma solução. Se você quer essa pessoa, você vai ter. E essa pessoa sabe disso. Na linha do coração hoje, ela vibra amor por você, ela vibra a forma que se dava atenção para ela, a forma que você protegia e se dedicava a ela. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que amava realmente, e ela tem a esperança que você ainda possa sentir amor por ela, assim como ela sente por você. Essa pessoa hoje vibra no coração uma vontade de cuidar de você, de trazer para você um sentimento compartilhado, e mudar todo o mal entendido que houve entre vocês. Porque essa pessoa hoje tem muito medo de ter te perdido de vez. Por isso eu vejo ela realmente tentando consertar o que foi feito, a caquinha que foi feita. Essa pessoa aqui, na linha do coração, ela vai escolher uma direção e vai seguir. E essa direção que ela vai seguir é uma direção para tirar ela do sacrifício, tirar ela desse mau momento. E essa direção leva ela até você. Então na linha do coração, essa pessoa entende que você é a dona ou o dono do coração dela. Por isso, Santo Antônio fala, o que foi desfeito será refeito. Você vai ter a oportunidade de decidir o que você quer em relação a essa pessoa. Claro que vai ter pessoas negativas aí que vão falar, mas para mim não acontece, parece a velhinha do pica-pau. Sabe aquela velhinha do pica-pau? É umas pessoas que parecem que já acordam o corubu do lado. Diz com juro, gente. É incrível. Vibra a positividade. A espiritualidade quer trazer o que é seu. Então vibra a positividade. Entenda uma coisa que eu tenho em mente. Deus não permite que você passe por nada que você não possa superar. Deus testa você. A espiritualidade te testa. Se você está passando por uma coisa que hoje você não entende, é porque você tem capacidade de resolver isso. Então, ó, levanta essa cabecinha aí, ó. Seja positivo. Pare de sentir pena de você mesmo e vá à luta. Se está falando que vem pra você, é porque vem. Se você quer, você vai ter. Entendeu? Leve esse lema pra vida de vocês. Pare de sentir pena de você mesmo. Entendeu? Se você está passando por um mau momento, é porque você tem total, total possibilidade de reverter isso. Eu acredito na sua força. Você acredita? Então, amém pra você. Vamos lá. Como eu estou falando, essa pessoa aqui tem amor por você e ela volta. Próxima atitude dela, Igor. Com o coração apertado, com medo realmente de te perder totalmente, essa pessoa aqui, ela vai ter que fazer uma escolha. Por quê? Pra não perder você, ela vai agir, gente. Ela vai equilibrar a situação. Ela está com uma nova ideia na mente aí e ela vai botar essa ideia em prática. Por quê? Porque ela acredita que pode ser feliz com você ainda, ela acredita no amor e ela acredita na positividade, como eu estou falando pra você. Carta do Sol, no Tarot, fala de positividade, de alegria e de celebração. Essa pessoa vai passar por cima do orgulho dela, sabe que errou, vem te pedindo desculpa, perdão, pra poder ter uma nova chance, criar uma possibilidade de volta. Então, agradeça a espiritualidade. Viva Santo Antônio. Que Santo Antônio, que Santo Antônio traga pra você essa felicidade logo. Porque eu sei que tem gente que escolheu o Simontinho que quer isso. Bom, coloque o seu nome na corrente de oração para que Santo Antônio traga pra você felicidade, prosperidade, amor e realizações. Eu acredito em Santo Antônio. Muito, gente, muito. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá? Na tela do vídeo. Tem gente que ainda me pergunta o WhatsApp nos comentários. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? Você manda uma mensagezinha pra você participar da promoção de cinco perguntas por um valor simbólico. Ou faça a consulta completa. Você que escolhe. Tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero mandar um alô. Hora do alô, pessoal. Pessoal de Campos, Cabo Frio, Búzios, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Itaboraí, Volta Redonda, pessoal de Copacabana, Barra, Ipanema, Baixada Fluminense, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. O Rio de Janeiro é Enigma do Oriente. Agora eu vou dominar São Paulo, hein? Quem for paulista aí, compartilha esse vídeo aí. Vamos dominar São Paulo? Vamos ajudar mais gente? Vamos fazer a corrente do bem? Quanto mais vocês compartilhem o vídeo, mais pessoas a gente acessa e com isso podemos ajudar mais pessoas, tá, pessoal? Vamos dominar o Brasil. Pessoal, opção 3, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que se já deu uma ficada. Vamos ver a energia dessa pessoa aqui. Vamos ver o tudão dessa pessoa com a energia da maravilhosa Nossa Senhora Aparecida, representando a opção número 3. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque amém, tá? Eu estou dizendo aqui, pessoal, que ela está simbolizando a opção número 3, tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida, o tudão do ser amado, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é a pessoa que você quer ficar, é a pessoa que você gosta. Pensamentos dessa pessoa, sentimentos dessa pessoa por você, será que ela está gostando de você? e agora a atitude, o que ela vai fazer? Mentaliza, por favor, e vamos ver aqui agora. Pessoal, pessoal do número 3 aqui, pensamentos, sentimentos, atitude dessa pessoinha por você. Bom, pessoal, o número 3 aqui, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, sério, o pensamento dela é de ter alguma coisa séria com você, é um pensamento de envolvimento, de estabilidade. Se a pessoa faz planos pra viver momentos felizes com você, se a pessoa quer celebrar a vida ao seu lado, essa amizade, gente, vai ser recompensada com alegrias, tá? Vem uma harmonia, vem um relacionamento através dessa amizade de vocês, ela já pensa nisso. Ela já pensa em te surpreender, tá, gente? Essa pessoa vai te surpreender, ela está pensando em fazer alguma coisa que vai te agradar muito aí, tá? Eu vejo que é um caminho natural das coisas você e essa pessoa terem um relacionamento. Então pode esperar que aqui, ó, vocês, ser humano, vão ter envolvimento, sim. Vocês são parceiros ideais, tá? Por isso tanta sintonia entre vocês. Esses são os pensamentos dessa pessoa. na carta nove de paus, fala de ação, de movimentação. Fala que essa pessoa acredita nos seus sentimentos também. Acredita na possibilidade de vocês terem um relacionamento, tá? Essa pessoa acredita muito, ela pensa demais nisso. Na carta cinco de ouros, fala que essa pessoa aqui, realmente, hoje, ela está se sentindo sozinha no dia de hoje. Você está vendo isso. mas quando ela se sente sozinha, ela pensa em você e você completa ela. Então, ou seja, vocês realmente têm uma sintonia muito forte. Quando essa pessoa não está com você, ela se sente isolada ou isolada, carente. Entendeu? Por isso que aqui, a energia está muito forte para que vocês possam ter um relacionamento. E ela pensa nisso. Ela não quer mais ficar só, vem você nos pensamentos dela, você é a pessoa que ela tem a pretensão de entregar o coraçãozinho dela. Quando eu pergunto de sentimentos, o que essa pessoa sente por você? Amor. Já tem essa energia de amor. Essa pessoa, hoje, ela fica te reparando, ela fica te comparando com outras pessoas. E hoje, ela entende por que ela não deu certo com ninguém. Ela pensa, por que eu não dei certo com uma outra pessoa? Porque tinha você, uma pessoa mais completa para ela, tá? Não é melhor, porque não existe ninguém melhor, nem pior. existem pessoas diferentes. Aqui, essa pessoa tem sentimento por você já e ela vai agir com maturidade para que essa paixão, esse amor, esse desejo possa realmente acontecer de uma forma bem bonita. Essa pessoa acredita que você está vindo na vida dela para trazer uma mudança que ela tanto esperava, tá? Você está vindo para tirar o sofrimento da vida dela e para que vocês possam viver bons momentos juntos, tá? Aqui, gente, vocês têm uma sintonia muito grande. No coração, essa pessoa tem amor por você, já tem uma energia aí de desejo e tem uma energia de convicção e coragem de conquista amorosa, ou seja, essa pessoa vai fazer de tudo para te conquistar para que vocês possam viver um relacionamento. Como ela vai agir, Igor? Vai permitir que essa paixão domine, vai querer o início de um relacionamento. Aqui, essa pessoa vai te oferecer uma aliança, tá, pessoal? Essa pessoa aqui vai querer um relacionamento sério com você porque tem desejo, tem amor, ela vai se aventurar a essa grande oportunidade da vida dela, essa pessoa estava com os olhos fechados para tudo, para todos, não queria envolvimento com ninguém, só que agora realmente chegou você e destruiu esses pensamentos dela. Essa pessoa vai se envolver com você, tá? Essa pessoa aqui que é você, para muitos essa pessoa está saindo de um relacionamento ou vai sair de um relacionamento para poder te assumir, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Essa foi a opção 3 da Nossa Senhora Aparecida. Coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você ama, para que a Nossa Senhora Aparecida possa trazer para você tudo o que é seu por merecimento. Agradeça toda a espiritualidade dessa mesa, agradeça a Deus, tenha total consciência que vale a pena ser bom, vale a pena ser uma pessoa boa e vale a pena você vibrar na positividade. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Só quem tem fé vai colocar nos comentários Amém! Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber a notificação todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Lembrando a vocês, se por aventura não combinou com a sua realidade, se você acha que não tem nada a ver com você, participe da promoção de Responda as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? São 5 perguntas, a resposta é no mesmo dia, via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magias espirituais, principalmente na área amorosa. amorosa. E agora chegou a hora do maravilhoso São Lázaro, nosso grande orixá da saúde, nosso grande santo da saúde, né? Que São Lázaro abençoe a vida de todos vocês. Tudão do ser amado, opção número 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está gostando, alguém que você já ficou. Mentaliza a pessoa e vamos ver com a energia de São Lázaro, tá? o tudão dessa pessoa hoje aqui, em relação a você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Viva São Lázaro, opção 4. Pessoal do número 4, vamos ver agora a energia de São Lázaro, os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você. pensamentos, pensamentos, sentimentos dessa pessoa e a atitude, o que ela vai fazer em relação a você. vamos lá, pessoalzinho, pessoal, vamos lá. Viva São Lázaro, que São Lázaro abençoe todos que estão vendo esse vídeo nesse exato momento, tá bom? Gostou, né? Bom, quando eu pergunto quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você, sai a Rainha de Paus, a Rainha de Paus, o que ela fala? Não entendo. Bom, a Rainha de Paus fala que essa pessoa tem muita paixão por você, ela já pensa nisso, né? Pensa como você ganhou o coração dela, pensa cheia de fogo também, essa pessoa aí, ela tem muito desejo, essa pessoa pensa em você com alegrias, tá? É uma pessoa que entende que você veio para ajudá-la, para ajudar ela na questão do amor, que essa pessoa realmente tinha um dedo podre. Presta atenção, essa pessoa sabe, tá? Separar o amor de sexo. É uma pessoa que gosta de você, pensa nisso, pensa com desejo, pensa com amor, pensa com vontade de te oferecer estabilidade, pensa na atração que ela tem por você, pensa com desejo e pensa em ter um relacionamento. Pensa em iniciar um relacionamento com você, porque essa pessoa aqui, ela tem a convicção, a total certeza que você tem todas as qualidades que ela quer, entendeu? Você é uma pessoa que dá atenção a ela, você é uma pessoa que dá carinho, você é uma pessoa mágica, essa pessoa te admira muito, por isso que ela quer o início de um relacionamento com você. Igor, e o que essa pessoa sente por mim? Quatro de paus, o que quer dizer isso aqui? Essa pessoa sente alegria, sente amor, sente felicidade, sente que encontrou um novo amor na vida dela e esse novo amor é você. Você tem a energia da surpresa, você tem a energia da alegria, você tem a energia da sinceridade. E essa pessoa aqui, essa carta, quatro de paus, fala, preste atenção, fala de união, gente. Você e essa pessoa vão ter um relacionamento. Essa carta fala de um aparecimento de um novo amor. Essa pessoa, gente, vai ser a pessoa que vai ter uma família com você. A pessoa que vai trazer uma estabilidade. A pessoa que vai querer uma união com você de verdade. Dez de ouros, fala o que? De êxito, fala de felicidade, fala de estrutura. É a pessoa que você tanto queria para ter um relacionamento. Essa pessoa aqui pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas é uma pessoa que o espírito jovem dela vai trazer para você alegria, vai trazer para você o que faltava na sua vida. Essa pessoa te ama. Te ama, tem sentimentos, e vai sim querer ficar com você. Qual vai ser a ação que ela vai fazer? Vai demonstrar o que sente, vai tentar conquistar você, vai lutar por você, vai se permitir vivenciar esse amor. Essa pessoa quer saber tudo de você, ela quer se envolver cada vez mais com você, e vai lutar cada minuto que puder por esse amor. Ela entende que vale a pena lutar por você. Que tiragem linda, pessoal. Aqui no canal Enigma do Oriente, você tem realmente a vibração positiva que sai nas cartas, como em outros canais também, mas o intuito aqui realmente é falar o que está saindo. Não é falar coisas para te agradar, não. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, coloque seu nome nos comentários para que São Lázaro abençoe você e sua família. se inscreva no canal, e 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 se inscreva no canal,